Ó, ó, ninguém viu nós, ninguém viu nós Pera Beleza, beleza, já tá pra pegar aqui, ó Ou tá o Sink esperando nós aqui Ou nós vai matar todo mundo que estiver aqui Toma Uai, mano, será que os caras que invadiu lá em cima? Bem provável, hein, velho Nossa, os caras invadiu ali, galera, certeza, mano Quem que vai guardar pra nós? O Askan tá parado, mano O menino ali tá andando, tá caindo, mano Olha lá, o menino veio na parede, mano Meu Deus do céu Tem que startar aqui mesmo, mano E o Shinzão tem que tomar cuidado ali pra não morrer, ó Irelinha puxou, ela viu atravessando aqui Ela pode vir me matar aqui a qualquer momento Ai, ai, ai Shinzão apareceu ali em cima Vou guardar meu smite então pra ter doideira no rio, hein, mano Aparentemente nós não ganha essa doideira no rio Mas vambora Ó, guardou aqui, vou ficar aqui quietinho, mano Nice, o cara solo mid Queria não perder esse arongue Ó, o cara acha que nós não viu ele O cara acha que nós não viu ele Olha que gracinha O cara acha que nós não viu ele Eu não posso ser o primeiro aí, não, mano Tem que ser o Shinzão Ó, calma, ele tá segurando Tá bom, tá bom, tá bom Deu ótimo, galera Deu ótimo, deu ótimo Caramba, entramos na mente desse Shinzão, mano Ai, nem foda Meu Deus, sai Zé, sai, sai Ai, eu vou morrer, mano Ele vai frachar em mim, ele vai frachar Ele tá de bota, velho Vai, bobo, vai, vai, flash ali, nóis Tautou ele, Zé? Tautou não, Zé? Ai, eu acho que ele usou o taunt pra chegar, né, mano Ah, mano, esse ponto é mó safado, mano Mandou esse flashzinho aí A Irene ali pelo menos tiltou, né, mano Pô, é bizarro, né, mano Quando o jogo tá pra ser abençoado Ele é abençoado, mano Olha ali, bot matou Top matou Nosso mid matou Mesmo todo mundo caindo O cara caindo nível 1 Mesmo assim matou, mano Muito perigoso eu morrer aqui Também tem um Thresh subindo, mano Eu não vou conseguir pegar a lanterna Era melhor o Thresh ter vindo, mano Será que ele não... Ah, não, foi my bad Acho que ele não podia vir, não Caralho, o cara vai fazer um V2, o Pantel Vou farmar e fazer a arauta agora Vou apertar R, hein, mano Nem tô telando direito Mas apertei R Ah lá, dei meu dano aí, ó É com os senhores agora Tô chegando aqui, Zé Dei Exaust pra poder te salvar Nice Exaust salvando vidas Boa, boa, boa E peguei um xixidão gostoso Tenho meu item na base Mano, conhecendo solo kill e jungle Se esse xixal for safado Ele tá lá naquele arauta agora Quietinho E eu que também sou safado Já tô ligado É Acho que eu vou, hein, mano Foda-se, véi Só se vive uma vez mesmo Nossa Ai, eu tô tentando sair daqui Peraí Nossa senhora Como é que deu tempo de salvar, hein, mano Fiquei com 4 de vida, mano O Wzinho do Shen salvou gostoso, véi Vou só dar a base aqui Agradecer a vida que Deus deu Pegar uma liandra Uma pinkzinha E show de bola Nossa, isso foi ótimo, hein, mano Eu vou fazer galinha Eu vou pegar nível 8 O Shen salvou tá 6, tá ligado Bot lane ali tá suave É só o pântano que tá forte O objetivo agora é pegar esse arauto, mano Vamos nessa Maravilha Galera, e aí, mano Se fosse você jogando esse jogo no meu lugar, mano Olhasse o meu time do jeito que tá Os players campeão e tudo Ah, onde você usaria o arauto, mano Ah, onde você usaria o arauto, ó Examinando, ó Bot pegou bastante placa Só que, pô Não sei Top é um Shen Não sei se vale Deixa dar vantagem pra Shen Mid é esse Ascan Campeão muito novo, né Não sei como é que tá sendo a desenvoltura Deixa eu ver se ele tá Ai, o cara tá me caçando, mano Não, não vai chegar um Shen aqui de novo Salvando eu, né, mano Morri Ai, se eu consigo pegar a lanterna, mano Cliquei pra porra ainda Se deixar eu roubar aqui, humilde Ah, o tempo é comemorar só O cara é bestiezão gosta, hein, mano Tá salvando nós, mano O cara tá salvando nós, mano Tá, agora eu acho que Eu vou bot usar arauto mesmo, galera Minha decisão vai ser pelo seguinte Aqui as barricadas já tá acabando E o dragão tá pra nascer em 30 segundos, tá ligado? Então eu vou bot mesmo, mano Uso bot legalzinho Pena que a Ashe quer dar B Olha lá, ela vai dar B, tá ligado? Isso que é foda, velho Vou tentar assolar esse Veigar, mano Se ele der face check em mim, ele morre Mas eu só vi a cabecinha Valeu e desculpe Obrigadão pelo seu sub-charm com a gente aí Seja bem-vindo, minha guerreira Só agradece a brabia, mano Só agradece o apoio Tomar cuidado que o cara pode jutar o Pantheon Ah, mano Eu vou perder o tempo do arauto, galera Vocês acham que vai dar tempo de jogar, mano? Ó, eu vou nascer e depois que eu nascer Tem um tempo de eu sair da base Eu acho que as barricadas eu perco, mano Mas pelo menos matamos, vai Vou apertar um R já, mano Toma Isso É bait, olha lá Parece que é bait, ó Esse cara é foda Morre Nossa, se eu morresse nesse daninho desse cara Sai fora, doido Esse cara, mano Pô, eu não consigo ajudar ninguém do meu time ali, mano Se eu ficar forte, eu carrego isso aqui, mano Não tem segredo Uma outra win condition aqui também É nós continuar pegando os objetivos tudo, hein, mano Todos, todos Tem que pegar todos os objetivos, mano Só pega esse arauto e mete o pé, hein, mano Acho que nós compra isso, hein, mano Aí, ó Pronto Ganhei tempo suficiente só pro time matar o cara Agora a Gwen tá subindo Então a Serena vai querer comprar E a Serena tá bem folgada, hein, mano Eu tenho uns anos de qualquer coisa Pronto Consegui sair vivo Posso só apertar um R aqui agora Agora eu acho que eu mato o Veigar Vamos descobrir Piii Nice, galera Uma pegada mais calma, né Uma pegada mais tranquila Ainda vou tacar esse arauto top aqui Pra esses caras largar de ser bobo E vou pra casa Vou dar B Tô de boa Morrer Vou tomar em casada Olha lá Ele é um Veigarzinho sumido Mas ele consegue dar 100-0 Num cartes do nada Hum Isso foi pai, hein, mano Essa minha mortezinha aqui Foi paia, 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 mano 20 PdL Toda vez que eu caio contra ele, mano Porra, na moral É que é o Jota, né, galera Pô, que merda, mano É o Jota Mas eu só vi a cabeça, velho Caramba, eu peguei um double kill Vem não, panteuzão Vai ficar feio pra tu, pai Morre Yeah, yeah Será que eu mato ele, mano? Eu morro na lança Será que eu unto? Nossa Caralho, mano Acertei a bolinha sem querer No cara ali, mano Caralho, galera Maravilha, mano Ó, mata esse cara, pô Ah, ele vai pra baseira Nossa, olha o flashzinho dele Nossa, olha o do outro Fodeu essa Erela Vai matar todo mundo, hein, mano Nossa, a Erela jogou muito, velho Eu preciso só correr Só corre, só corre Tem nem mana Ó Pega esse bob Nice Vai, paizão, café Vai de cafezinho Sustenta a bronca E vai comendo Tem que você comer alguma coisinha Toma água Café Energético Que você curtir, mano Já vai pensando na hora que você chegar na sua casa Pra você descansar Ai, trechão Se acerta Ai, meu Deus Esse boneco Erela, mano Acho que foi só ela, né Nossa, acho que eu vou só apertar R, mano Olha lá o dano Toma Vai escolhendo aí Vai batendo Vai batendo Beleza Vai batendo Acabou Caramba, o jogo pareceu que ia ser mó difícil, mano Mas foi safezinho Mais cinquenta zonas, hein, galera Um, dois e Uh Olha lá Nice, mano Um, dois e